Esse é o DJ Fresh, executando geral DJ, 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 DJ Z Solta, solta, putaria, porra Ela tá no vale terrível, caralho, ela tá de lança Mas não viaja, igual na gereca Não sei que tu balança Tá ligado? Vem mulher, hoje você quer Kaô Então, baby, chama boxeiro, é só puxar Só se burда, nail, geto Aham? Você pode me perguntar a sua resposta? Que mulher é a type? Esse é o DJ Fresh, quer dizer que tu tá manjeira DJ, 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 solta, solta, putaria, porra Eu não tô mal e terível, caralho, ela tá de lança Mas não vi hoje, eu vou na jeleca, então sei que tu balança Tá ligado, vem mulher, hoje você quer caô Então, baby, já tá botendo, é só puxar pra que eu vou 久しぶりだね, Geto あの時の答えを聞かせてもらおう どんな女がタイプだい? どんな女がタイプだい? Quem batou parede, eu vou acabar contigo Oi, quem batou parede, eu vou acabar contigo Nice carnavois Puta puta aí É o Fresh, porra Boa Amém.